Rasgou meu vestido preferido Que eu guardei O que era o mais bonito Foi força nas coisas, encontrei Quis provar, se antes não servia Pra que inventar, mandei consertar Ajustei até conseguir usar Você me levou pra jantar Me tirou pra dançar No meio do bar, sem cuidar Fui sentar Rasgou no mesmo lugar Você fez, que não viu Me sorriu, me pediu pra sair Meu mundo caiu Eu peguei e tirei Você e o vestido de dentro de mim Eu jurei Nunca mais vou mandar Emendar um setim Que não serve em mim Engordei, vou doar Você e o vestido pra outro bazar Mandei consertar Ajustei até conseguir usar Você me levou pra jantar Você me levou pra jantar Me tirou pra dançar No meio do bar, sem cuidar Fui sentar Rasgou no mesmo lugar Você fez, que não viu Me sorriu E pediu pra sair Meu mundo caiu Eu peguei e tirei Você e o vestido de dentro de mim Eu jurei Nunca mais vou mandar Remendar um setim Que não serve em mim Engordei, vou doar Você e o vestido pra outro bazar Pra outro bazar Muito obrigada, gente Boa noite